Fala galera, me chamo Samara Marques, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês fazem pra sincronizar o áudio com o vídeo Dá um problema muito gigante isso na edição Se você não souber fazer certo da maneira correta, principalmente o pessoal que faz lá rios pro Instagram, né? Então, se você não souber fazer da maneira certa, dá muito B.O. Beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui E vamos embora pra esse vídeo de hoje, sem mais delongas Tchau! Olha, novo projeto, né? Você vai escolher o tamanho do seu projeto ali Eu quero esse projeto aqui pra, tipo, o IGTV do Instagram, né? Aí aqui eu vou procurar o vídeo que eu quero sincronizar É esse vídeo, pronto, beleza Aí agora a gente vai ouvir a primeira frase do áudio Cara, né? Cara, né? É a hora que eu respiro, então aí eu vou procurar aqui a parte que eu respiro, olha Vamos ver aqui se é essa parte Aqui Você tem que ver se ele tá adiantado ou se ele tá atrasado, entendeu? Você não pode fazer de qualquer jeito, não Você tem que ver se ele tá adiantado ou atrasado Aí você vai catar aqui Né? Olha, então ele tá adiantado Aí eu vou atrasar ele um pouquinho, o áudio, né? Pronto Aqui, olha Acho que é isso, vamos ver Ah, então é aqui, tá bem adiantadão Agora foi E sincroniza, galera É muito simples, de verdade, boy Aí você quer cortar essa parte do vídeo aqui que não tá funcionando, né? Que não tem áudio nenhum Você vai ali na tesourinha Cortou, arrasta o áudio pro mesmo lugar E de boa Olha aí Meu amigo, tu tá me cobrando demais já Pinho Meu Deus, o Pinho é maravilhoso Ele fez a capa, inclusive, de uma das músicas E tá simplesmente incrível Então, tipo assim, aproveitando aqui também, né? Código Mostre sai dia 3 do 8 do mês agora de agosto, né? De 2022 Então, caso você esteja vendo esse vídeo lá pro futurão Volta atrás, volta aqui no meu canal, entendeu? Pesquisa Código Mostre e já vai ter a música aí já disponível pra vocês ouvirem E se você ainda tá aqui, né? Você é do presentizão, do passadão, da bagaceira toda É só você esperar um tasquinho Que dia 3 do 8 sai a música Código Mostre aqui no YouTube É música muito boa, de verdade Vocês vão gostar, tá bom? Então, basicamente isso O vídeo pra você fazer a sincronia é basicamente isso É mais arrastar o áudio mesmo Você, né? A dica que eu vou passar menos pra vocês aqui É vocês ouvirem o começo A primeira frase do áudio ali Tenta sincronizar através disso aí, tá bom? Esse foi o vídeo De forma mais simples Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o seu like Um beijão E até o próximo vídeo